E aí galera, aqui quem fala é o Phinox, sejam bem-vindos ao meu canal E vamos dar continuidade a mais uma jogatina de Sleeping Dogs Ân... Último episódio acabamos resolvendo o caso lá do médico que tava fazendo cirurgia lá, matando os caras da minha facção E agora a gente veio ver o Uncle Paul Então já deixa o dedo no like pra fortalecer o canal, se inscreva se não for inscrito Ativa o sininho pra receber as notificações E comenta aí porque é muito importante pra gente, quero saber o que vocês estão achando da série Se tá boa, Dragon Ball eu sei que muitas pessoas não estavam gostando Agora também temos o Sekiro Shadow Die Twice Então às 14h, Sekiro Shadow Die Twice E às 20h, estamos tendo Sleeping Dogs Bora então pro nosso vídeo Banco Paul tá falando que a gente precisa ser unidos, né, contra nossos verdadeiros inimigos O velho quer me transformar num Red Pole Ele já está vendendo para as jovens e foi pedindo para os caras Ele já mudou para a 18k do primeiro Então faz um exemplo de ele Obrigado, eu vou Se algum dos seus caras não foram propriamente iniciadas, trazem eles com você Ele está oferecendo para esse cara seu novo líder, mas ele disse que não aceita que ele é só o conselheiro. O seu sangue, ligado ao Zip Toyan. Quem melhor preservar seus desejos e manter a família juntas? Tuqian, você pode lidar com essa responsabilidade? Primeiro, senhor? Sim, senhor. Estou pronto e agradeço pela oportunidade. Pakmak, veja que está feito. Vou ligar para o Jacky. Está contando. Vou falar para o Jacky as novidades. Bom, foi de táxi, você sabe, estava morrendo, saudade. O táxi estava ali, a polícia ainda está aqui. Um táxi muito louco. Táxi drive. Vou me encontrar com o meu brother ali na massagem. Nossa. Jacky, você vai gostar disso. O que está acontecendo, Wei? Bom, você vai se tornar um membro completo do Sun On Yee. F***, você é certeza? 100%. É. É, está contando as novidades, as notícias para o Jacky. Bem, Jacky, o sonho finalmente se tornou. Não, p***. Ei, Wei, não acredito que eu não aprecio. Eu sei que seria possível sem você. Sem problema, Jacky. Você quer fazer uma massagem antes de ir? Meu sábio? Meu médico, come on, mano. Maqui best way to celebrate, você vai não acreditar com o que essas mulheres podem fazer. Vamos lá, uma massagenzinha. Pequei mil e pouco. Olha que carrinho da hora. Olha o meu carro. Ele está lidando com crianças. Eles o pedem para parar algumas vezes. Ok. Eles te falam muito sobre a cerimônia? É só que nós estamos indo. Eu tenho um negócio de rezar ali, mas resolvi não parar não. Ele vai virar um membro mesmo, e eu vou virar um Red Pole. Ou seja, um dos peixe-gando. É só você irá. Cara, eu me deixei muito rir. Eu já lia em algum lugar. Se você me deixei de rir, ela irá me amar com você. Eu acho que se você é engraçado, ela irá para você. É a mesma coisa, não é? Ei, onde é Young? Não é isso, cara? É o mesmo que eu faço. Poxa, eu apertei o F antes. Ai, que eu apertei o F antes. Porra, estão batendo no meu amigo. Não, agora eu zero para arrumar. Suasa vai vamos lá, LINGDADE! Solta ai. Tudo certo! Uau! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai daqui seu merda! Vai agarrar sua avó! Vai agarrar sua avó! Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso Nossa! O cara briga bem! Eita! Jacky me salvou agora Jacky, vamos lá! Jacky, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O cara briga bem! Não, cara! Eu nunca... Caralho! Eu nunca fiz isso antes! Eu sei, eu sei! Eu não sei... Minhas mãos estão secarem, cara! Olha, diga um minuto, Jacky! O que? Você pode ver o olho dos meus olhos? Eu não pensava que eu fosse assim! Eu sempre... Eu sempre pensava como eu fosse... Eu não sabia como eu fosse, sabe? Eu não sabia como eu fosse, sabe? Você sente isso em meu estômago! Caralho! Caralho! Olha! Isso vai secarem, ok? Caralho! 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 Vamos lá a nossa iniciação! Caralho! Está terminado? Está terminado! Está terminado! Caralho! 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 Brasileiros! De hoje em frente, suas vidas serão sempre mudadas! Porque hoje vocês são meus irmãos! Nós estamos abertos para os outros, por sangue, acreditados para nos proteger, para a morte, se necessário! Com a nossa irmã vem a ordem! Vocês obedecem nosso líder em todas as coisas! E vocês mostram seus irmãos sempre respeitados! Com a nossa irmã vem a força! O sonho não se esquece! O sonho não esquece! O sonho não se esquece! Rebora seus filhos com a famosa, status e honra! A gente protege seus negócios e suas famílias! A gente protege a família, os amigos! Nossa irmã paga nossos inimigos com pena e sofrimento! E ninguém sofre mais do que um traitor! Traia nossos irmãos e você vai morrer cem vezes mais lento! De forma mais lenta e sofrida! De forma mais lenta e sofrida! E destrua seus filhos com a nossa irmã! Há 32 irmãos! Com eles vocês estão encontrados juntos! Com eles vocês se tornaram sonho em mim! Com eles vocês se tornaram sonho em mim! Você está pronto para começar? Sim! Pronto para começar! Nossa! Olha a grana que eu recebi! Cem mil! Tá Raymond! Aguenta ai que eu estou ocupado! Eu vi o reporte! Eu estou lento! É um dia lento ou algo? Pendryu é muito impressionante! Não vou mentir, eu estou impressionante também! Ele quer que você diga e veja o que você pode encontrar Sonny Woe que diz ele é prioridade! Eu vi sobre ele! Ele rebeu os entertainers, Dabbles em porn, Com um trafico de trafico, Mas por que ir para ele? Ele não é Son An-Yi! Para dar o Son An-Yi, Temos que derrubar as pessoas que os suportam Cutar as fontes de renda, Dismantar o network Isso é como nos derrubarmos onde é que faz! Sonny's revenue stream é massive! E um monte de isso florece de Son An-Yi! Eu vejo o que eu posso fazer, Raymond! Por favor, você ouviu alguma coisa sobre o Dog Eyes? Ele parece que ele desapareceu! Dog Eyes? Não sei não! Ah, ele perguntou se eu ouviu sobre o Dog Eyes Que ele desapareceu por um jeito de mim! Quando eu leio em seus reportes, Ele será uma boa base de informação E não será difícil de ele falar Nós precisamos que ele nos preparar Isso não faz sentido! Ele não é ninguém! Ele é um modo criminoso! Você é um copo! Eu tenho que ser um recorde rompido, Mas parece que você está se conectado! Eu não estou se conectado! Eu só... Eu não sou um idiota, ok? Ele é parte do meu cobre! Ele me trouxe em mim! Ele é o que votou por mim! E agora você está tão alto, Você não precisa ele! Ele está sobreviveu a sua utilidade! Então, nós o trazemos em mim! Eu estou levando isso com o Pendryl Esse cara quer que eu pegue o Jack E isso faz meu trabalho mais difícil! Eu não estou fazendo isso! Você não tem uma escolha! Tudo bem? É uma ordem direta! Sim? Uma ordem direta? Bem, isso é uma ordem! Você pode puxar direto na sua assa, Raymond! Nós queremos os Red Bulls! Os Lieutenants, como Winston! Abre seus olhos, Raymond! Eu sou Winston! Isso é o que me preocupa, Ray! Você é um deles! Agora eu tenho minha casa nova! Mais uma casa para mim! Agora eu tenho minha casa nova! Mais uma casa! Olá! Roland! Tem alguma coisa para mim? Sim, claro! Samson Gao! O que é isso? 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 Isso tem... Aô! Esse aqui é legal! Esse aqui é legal! É, o mais legal é esse aqui mesmo Eu vi Seu apartamento é tipo um container, é isso? Carro Jack Ali um cachote, mas eu pego depois Vou pegar o meu carro aqui Vai vermelhinho mesmo Pensa Vai vermelhinho mesmo Vamos ver o que nosso amigo Jack tem pra nós Caramba, diamante, rubi Coisa fina É, e o Wachain ta tentando convencer ele a... A gente tem certeza que você quer fazer isso Melhor a gente tirar uns dias de folga E ficar de boa Porque ele sabe que vai sujar pro amigo dele O meu outro carro ainda está aqui O meu outro carro ainda está aqui O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que é que ele diz? O que é que eu faço aqui? É... Colaboregio Oh... Desculpe, amigo Eu não te conheço Eu chego pelo telhado assim e os guarda de boa Vamo lá, tem que arrombar aqui Opa, pito Agora eu vou me encontrar com o Jack Vai que eu vou entrar lá Droga, eu entrei no lugar errado Vixi, ele tá cheio de cara Vixi, ele tá na van Vixi, ele tá no canto Vixi, ele tá no canto Vixi, ele tá no canto Oi, sou meu amigo Para, não é pra subir aí, seu desgraçado Vixi, ele tá no canto 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 Ah, não, encontrando Nossa, o meu amigo só se ferra, cara Vai, 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 vai Não, não, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O Jack bateu no cara Não, 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 não Não, não, não Eu sempre aprecio Eu acho que você está fazendo um melhor trabalho de te voltar Você está fazendo uma família, cara Eu, sabe, estou pensando em muitas coisas Rethinko isso, cara Não é a nossa amizade As coisas ruins que foram acontecendo São minha resposta Eu sei isso Está tudo bem, Wade Não tem que dizer nada Amigos, cara Amigos Olha lá O Eishen está todo Está todo chateado Porque Tecnicamente a gente é amigo E eu vou ter que entregar o cara Vamos lá, segue-me Não move Você está sob arresto Onde são os outros? É só eu, garoto É só eu Olha lá Aprenderam, meu brother Certo Bom pessoal Vou encerrando então o nosso vídeo por aqui Muito obrigado quem acompanhou Se você não deixou o like no início Deixa aquele like agora para fortalecer E até a próxima Fui!